Música 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 Makeup saldo aqui é o Silvio Jumitos a mais um vídeo, pois é desta vez WW2 K17 e mais Episódio da nossa série favorita no canal E meus amigos O Bárbaro está de volta e temos um combate 3 man tag, será que é assim que se chama? Ou o Silvio inventou agora o nome? Não, é 6 man tag Isso mesmo Silvio Oh my god Como vocês disseram, o Silvio, o Bárbaro e a Daniette E Fandango contra Simon Gotts e Aiden English And Budala Só nomes estranhos, motherfuckers Encrepeitos, todas as caras são Conhecidas do Silvio Não há nenhum que eu não conheça Mas não tem muito hábito de lutar Contra estes velhos, então vai ser uma cena Top, certamente Baron Corbin começa então O main event contra Cesar Que provavelmente vai ganhar, exatamente Jack Swagger, Tyson Kidd, aposto no Swagger Ele ganha e agora é o nosso combate Depois vamos ter Stardust vs. Aegis Talt Que agora Por conselho do Eman Guy Vamos ter Aegis Talt como inimigo Como rival I don't know why, mas Ele lá tem a sua ideia E temos aqui mais uma série de combates Que certamente não vão querer perder O resultado dos mesmos Ha! Tchau, tchau. And weighing in at 230 pounds, one half of the WWE Tag Team Champions, The Crusher. And his partner, weighing in at 244 pounds, Fandango. Fandango is a styler. And his partner, from Brooksville, Florida, weighing in at 234 pounds, Bo Dallas. Bo Dallas has already shown us so much in a relatively short period of time. Let's do it! This is a match that didn't make my description. Just look at the ring. This is going to be an incredible... Bárbaro ao seu estilo. A começar o combate de maneira épica, amigos. But only one team will prevail. Bring on the three versus three. Regardless... Mais um 3 contra 3. And this should be no exception. Here we go! Can you hear how his leg connected? Oh! Oh! Sacana do Bo Dallas! Puxou a corda! Calma away! We are in 5. Four! Over決 I've in 5,000 pounds! Erick V��! He's in the same direction, M.I. Maybe they're in 5,000 poundsーム. A castigar aqui, Budalas, o bárbaro. Oh meu Deus, dá um spear no árbitro e Simon Gotts. Já me tinha virado, amigos. Báááááá! Bárbaro! Isso, oh. O Budalas fez chefe, amigos, o Budalas fez chefe e eu não vi! Oh meu Deus, o Budalas fez chefe na mão do... O Simon Gotts é a vantagem de eles estarem ali naquele canto. E agora, Aaron English entrou outra vez. Tiro-tiro de Boos Alas. Oh my god. Ah merda meu, Fandank. Viste ter feito qualquer coisa meu. Oh my god, os lariats podem fazer tanto do mal. Oh my god, as vezes o posto no meu. Oh my god. 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 Spin barbarian. Um ataque para ninguém, amigo. Vai espirar no Aiden English. Aiden English. At the ground. Uncovered by Barbaro. One. Two. E Boos Alas consegue evitar. E tá armado hoje. Desculpem. Se ele está um bocado doente. As vindas são um pão. E aí vem a Trinidad Xiz16. Commonly conhecido como o Americano. Será um apelhante a batalta. É um bom люди. E já é uma travada a batalla de Val Helena. Nem umas vezes o próximo novica. E agora valorá, valorá,را! A parceria em TAC Team, os campeões. A funcionar! Ali com um Double Knee. Ai ai O Fandag é maluco Olha o Iadaniet Acertou nos dois Cover bobo Estás com falta de espaço Passa ok Moluco Atua de montar o ring Ah certo Oh Deus Da frente senhora Sai da frente O Regan Onde está Onde está Onde está Onde está Onde está Ele está Um pouco Onde está Isto Um Doido E A Onde está O Barbaros está doido, amigos. Está doido. Agora vai Fandango para acabar com o resto. Olha o Fandango. Bem mais bem quente. Antes de acabar com o combate, não. Olha o gajo, não me faz tag. Oh, meu Deus. Eu vou furado por causa disso, amigos. Eu distraio. Agora não te vou andar a esticar na mão. Vais lá porrada que ainda vais andar nas horas. Querido armado de um esperto? Ah, danha. Era aí a Big Boot in the face. Assim o Fandango é o que está mais bem tratado. Do 6. O Fandango é dar a volta. O Fandango é o Neck Breaker. Se não é para focar, não me faz tag. O Barbaros já está ficando nervoso, amigos. Olha, olha, olha o Barbaros fez um hurrican no Yadania. Te enganou-se. Te enganei, amigos. Se não é para focar. Eu sei que estou no zero, amigos, mas... Ai, ai. Onde que está o outro? O outro? O outro? O outro é o Fandango? O outro é o Fandango? Bem, vamos lá para dentro do ringue, antes que... O outro bad é cansado. O Barbaros está bad é cansado, amigos. O combate está completamente fora do control. Ah, estou a destruir o árbitro. Bem trabalhado aqui por Barbaros e Adniette. A não deixarem que Fandango sofra o pin. Quer dizer, ele sofreu o pin. Só que o árbitro não fez count. Agora, Fandango, deixa o árbitro entrar para acabarmos com a situação. Vamos ver se eu ganho um bocado de momento. Com dois dentro do Camps, horário, isso aí. Ah, Simon Gotts, eu vou te dar essa nova foto. Dá-lhe, dá-lhe, Silvio. Só se acarrar do botão eu não dá. Olha, está bugado. Está bugado. Está bugado. Já vais desbugá-la, Simon Gotts. Já estás tudo encarnado em secar. Anda cá, anda cá. Levanta-te, Fandango. Olha aqui o Agarrarele. Ah, rapaz. Levanta-te lá, Fandango. Eu não vou ficar aqui o dia todo. Estás à rasca das costas. Ah, rapaz. Está ali. Oh, meu Deus. Signature do Simon Gotts. Bárbara aqui. Estirei novamente o árbitro. Está a ficar feio, amigos. Está a ficar muito feio. Simon Gotts está a dar um tarião em Fandango. E o Bárbara já está a ficar nervoso. Bárbara que nunca perdeu um combate. Nem em duplos, nem em triplos. Oh, meu Deus. Está a ficar muito feio, irmão. Está a ignorar o bárbaro? Toma-lhe o que dessa cabeça, ou o quê? Calou-se, horário-viso. Então, mas eu tenho que resolver as minhas situações com eles entre rinho, ou não? Vá, Fandango, faço alguma coisa por ti, meu. Não vai meter o Iade Neto, agora não estou no canto para fazer o pinto. Está certo, está certo, está certo, amigos. Ou seja, é que também está contente, não é? É só alfanquechada este combate. E a Danieta aqui com um movimento perigoso. Oh, ele mesmo na muxa. Deixa-me lá entrar, mas vocês não percebem nada da poda, meu. Paco-deto. Da frente, Sr. Árbitro. Da frente, Sr. Árbitro. Devante, Sr. Árbitro. Devante, Sr. Árbitro. Olha. Não sei se sabes, mas estão a jogar de costas para o teu inimigo, já. É só naquela. É só naquela, bárbaro. Du. 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 Du também. Simon Gotts tem um finish, e o Wardo tem que se pôr a pau. Oh. Quase. Ou está morto. Só a tentar o pinho, mas é ver se o Barber ganha isto, amigos. One. Two. Nem dois. Nem dois. Oh, meu Deus. Oh. Ah, isso foi uma primeira. Oh. O Árbitro está a ser destruído pelo Fandango. É sorte do Barber, não é? Muito bem jogado por aí, a Daniela tem o Fandango. O Árbitro não tem mãozinha para todos. E o árbitro agora ficou muito maltratado, amigos. Aí vem Simon Gotts outra vez. É isso? Ah, merda. Oh, close line. Vamos lá, ele estava morto, se sai dela! Vá lá, o Barber, por favor. Isso! Aí o Edwin Angle está esperto, amigos. O Edwin Angle está esperto. O Bárbaro está muito cansado amigos Nunca vi o Bárbaro tão cansado Como neste combate Come on Come on Bárbaro Bárbaro é essa farsa Não, não, não Não, não Não, não Me matou Por favor Dê-dê-dê E parta para o cabeça do Bárbaro Oh my God Sabes que estás luchado Não sabes? Ah, uma samba fonte Não tenho estamina Para fazer o Signature Oh my God Está muito complicada Um dos combates mais complicados Que o Bárbaro está a ter O que é que o Fandango está lá fora A desarrumar as escadas E arrumar as escadas Bárbaro é essa farsa Bárbaro é essa farsa Não, a sério Olha aqui Tudo Também Agora é que vai amigos Oh my God Vou dar o sapo Se eu não acredito Vou dar o sapo Faça o pin Já a Danielete Salva o Bárbaro Oh Namush Acabou para ele One Two Three Barbaro A mostrar mais uma vez Que é uma grande arma Do Bárbaro Eu tive muito tempo Para conseguir fazer O fucking Do Bárbaro Mas quando conseguiu aplicar Resolveu logo A situação Budalas Que o diga Amigos Que combate Épico Mais um Da nossa série WWE Mais uma vitória Five stars Um combate Longuíssimo Amigos Já estamos em sétimo Passamos Big E Byron Corman E Cesar Um campeão Do United States Neste momento É Finn Bowler Temos ainda Bray Wyatt Rousseff Summys A Andy Ambrose Seth Rollins E Kevin Owens À nossa frente A coisa está girinha Está girinha Não é amigos Está girinha Vamos lá para mais uma semana WWE Amanhã no episódio Mais um Vamos lutar contra o Cesar Ele que quer roubar Minha sétima posição Olha vou ter uma call out My promo Parece que temos novidades No próximo episódio Já provavelmente Qualquer coisa a ver com A gente está Provavelmente a ver com O Hale Que agora O Bárbaro Parece que está Cada vez mais Decidido A atuar Perante o público Da WWE Com a sua nova manager Também Amigos Espero que tenham gostado Likezão Partidem com os vossos amigos Já sabem que isto são Ou seja Não tem graça nenhuma Até a próxima Oi Se não acordar mais O que eu te ensinei Faça claro A aprender Até a próxima Tchau 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 Tchau